Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, era essa a resposta que o país precisava de ter. Porque a sua grande medida de ontem, anunciando uma solução para a dificuldade extrema das pessoas mais atingidas pela crise, que são desempregados de longa duração, que só podem ter a esperança do acesso ao subsídio social, quer dizer que lhes vai pagar, manter um pagamento de cerca de 300 euros e se tiverem 6 filhos pode chegar a 409 euros. Se tiverem 6 filhos pode chegar a 409 euros. É isso que exatamente o que lhes disse, é o indexante de apoios sociais, é fazer a conta, Sr. Primeiro-Ministro, aí está ela. E é insensibilidade social, a mesma que aliás demonstra de uma forma gritante a propósito da resposta que já deu sobre as pensões dos reformados. Sr. Primeiro-Ministro, está-se a dirigir a pessoas que ganham mensalmente uma pensão da Segurança Social de 490 euros. E diz-lhes porque não passaram um papel que lhes vai cobrar uma taxa de 150 de multa. 150 de multa. Ouça bem, Sr. Primeiro-Ministro. Ora, quem é que pagou a essas pessoas? Foi a Segurança Social e foi o Estado. E, portanto, o Estado sabe o que pagou, mas cobra uma multa às pessoas por não terem declarado ao Estado o que o Estado sabe que lhes pagou. Sr. Primeiro-Ministro, a sensatez exigia que esta multa não fosse paga e que, pelo contrário, o preenchimento das declarações fosse proposto pela Segurança Social a todas essas pessoas. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que nós vamos fazer, e que eu ontem anunciei, é permitir o acesso a um subsídio social de desemprego. Como digo, para quem tem filhos 100% de indexantes de apoio social, isto é, cerca de 417 euros, a quem nada tinha. Para o Sr. Deputado é pouco. Para o Sr. Deputado não é nada. Mas para quem tem pouco, acredite, Sr. Deputado, que é importante que tenha. Há 15 mil pessoas nessas circunstâncias. 15 mil pessoas que neste momento não têm acesso a este subsídio e que podem vir a ter. Não, mais 15 mil. 50 mil já recebem, Sr. Deputado. É mais 15 mil. Há 15 mil pessoas que já pediram o subsídio social e que não tiveram acesso a ele porque há alguém na família que tem vencimentos que, divididos pelas cabeças da família, dá acima do patamar mínimo e, portanto, não têm acesso. Para estes 15 mil, esses vão ter agora acesso. Quer dizer, antes, 15 mil não tinham. Passam a ter. O Sr. Deputado acha que isto é insensibilidade social? Desculpe, insensibilidade social é, vem por vem, daqueles que acham que isto não é nada. Isto não é nada. Mas para quê? Para estes 15 mil portugueses significa muito. Significa, em alguns casos, não perder qualidade de vida e enfrentar com mais otimismo o futuro da sua família. Mas, Sr. Deputado, nas políticas sociais, eu quero recordar-me tudo o que nós já fizemos e que está a ter efeito agora. O complemento solidário para idosos. Há 204 mil portugueses que saíram da pobreza porque nós, ao mesmo tempo que pusemos as condições para as grávidas, há o salário mínimo. Este conjunto de políticas sociais, a qual devemos somar também, a reforma que fizemos na segurança social, que a mantém hoje preservada e em condições de assegurar as pensões, foi uma das legislaturas que mais desenvolveu e deu nova ambição àquilo que é hoje uma nova geração de políticas sociais. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos agora conhecimento, não só do alarme social desta projeção do fundo monetário de 11% de desempregados, como temos o conhecimento de dados concretos, que o IRC cobrado no primeiro trimestre deste ano caiu um terço, que o IVA caiu um quinto, que o saldo negativo é hoje de 2 mil milhões de euros, que a derrapagem orçamental é de mil milhões de euros e, nesse contexto, perante a gravidade desta crise, o Sr. vem-nos dizer que é uma boa medida manter a um nível de 400 e poucos euros um subsídio social de desemprego para quem está desempregado há tanto tempo e tem 6 filhos a cargo. O Sr. acha natural dizer que não? Acha natural dizer que não e que sim, o Sr. vai cobrar uma multa de 150 euros? Sr. Primeiro-Ministro, caia em si 150 euros a quem tem pensões de 490 por mês. Para si, Sr. Primeiro-Ministro, não parece muito, mas é imenso para essas pessoas. E, em todo o caso, face a estas dificuldades, esta insensibilidade e esta insensatez, eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro ouve com a sua preocupação de falar com o Ministro das Finanças, mas é aos dois, aliás, e a si hoje, que eu quero fazer uma pergunta porque sei que me vai responder. Quer que me diga, Sr. Primeiro-Ministro, se com uma derrapagem de mil milhões de euros do orçamento, se com as dificuldades das políticas sociais e esta perseguição de caça-multas aos reformados, se o Sr. hoje vai dizer ao país que o Banco Privado Português, que lhe pede 150 milhões de euros de dinheiro público, vai receber esse donativo do Estado ou se, pelo contrário, o Governo o vai recusar como naturalmente tem que fazer, preservando os depósitos de quem merece e tem que ter esse respeito e respondendo àquilo que hoje foi dito aqui no Parlamento, ao que foi dito aqui no Parlamento, que é que o Banco Privado Português não brinque, Sr. Primeiro-Ministro, porque o Dr. Carlos Tavares vem cá hoje dizer-nos que aquele banco tinha práticas como o do Madoff, nos Estados Unidos, ou seja, de um crime. E eu quero saber, Sr. Primeiro-Ministro, se o Sr. hoje vai entregar à gestão deste banco 150 milhões de euros e quer a resposta cêntimo a cêntimo.